Num passado remoto, quando o mimimi não imperava aqui na Bananolândia, a gente se deleitou com verdadeiras pérolas televisivas, né pessoal? E nos comerciais de motocas não foi diferente. A criatividade lá das agências de publicidade não tinha barreiras e o resultado eram propagandas aí pra lá de divertidas que chamavam muito a atenção do público, inclusive deste que vos fala. E no vídeo de hoje trazemos pra vocês a lista dos 10 melhores comerciais de motos já veiculados na TV brasileira. Então aguenta aí só um pouquinho que já já a gente volta, viu? logo depois da vinheta. Meu nome é Alexandre Nuvens e você tá no canal do Casal da Estrada. Fala aí, galera! Beleza? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal do Casal da Estrada. E hoje a gente vai trazer aqui pra vocês a nossa relação dos 10 melhores comerciais de motocas veiculados na televisão brasileira. Mas antes, pessoal, eu queria pedir um favorzão aí pra vocês, viu? Não esqueçam de deixar aquele joinha no vídeo de hoje. Aproveitem e inscrevam-se no canal e marquem o sininho pra receber as notificações dos novos vídeos. Tudo isso aí é de grátis e é bem importante pro engajamento aqui do canal, junto ao YouTube. E vai ajudar bastante a gente aí a continuar produzindo pra vocês um conteúdo bacana voltado a esse mundão velho das duas rodas sem porteira que a gente tanto ama, viu? Dito isso, vamos pra lista. E o décimo colocado é um comercial de 1999 da Honda CG-125 Titan. E nesse comercial, pessoal, a dona Honda faz uma paródia com a ascensão do padre Marcelo Rossi, que naquela época tornou-se o fenômeno do padre cantor e arrastava multidões aí onde quer que ele estivesse. E isso, pessoal, nunca havia acontecido no país. Pelo menos não na dimensão que o padre Marcelo alcançou. Então, bora dar uma olhada aí no comercial? Já que a igreja pode copiar o marketing, o marketing pode copiar a igreja. Um milagre aconteceu, nós temos que louvar. O que era bom, ficou melhor. E a Honda, a Honda conseguiu se superar. A partida tá na mão, o farol arredondou. E com certeza, galera, esse comercial aumentou aí as vendas da motoca. Porque todo mundo comentava sem parar sobre os padres cantores e dançarinos lá da Titan. E reza a lenda que esse comercial, naquela época, foi censurado. E isso faz sentido, pessoal, porque ele foi veiculado por pouquíssimo tempo, viu? E o nono colocado da nossa lista é um comercial de 1992, da Agrale Elefantré 30.0. E esse comercial é sensacional, galera. Sensacional e sensual. Afinal de contas, a motoca seduziu o seu dono e fazia ele abrir as pernas pra ela, literalmente. Vamos ver então essa bagaça aí. A Agrale Elefantré 30.0 Novo design Motor de maior potência na categoria Refrigeração líquida Partida elétrica Jovem, bonita Você não tem outra alternativa A não ser Abrir as pernas pra ela A Agrale Elefantré É a máquina do prazer Viram aí? Com uma música de striptease ao fundo e um locutor de cabaré narrando os atributos da motoca Essa propaganda também fez muito sucesso na época O oitavo vídeo da nossa relação é do ano de 1980 Da Yamaha RX 180 E esse, pessoal, é um dos meus vídeos preferidos E não é pelo humor ou pela polêmica Mas porque esse vídeo mostra aí a motocicleta como um meio de aproximação entre um pai e um filho É muito bonito E de bom gosto Ímpar Então, bora botar na tela pra dar uma olhada aí O pensamento às vezes vai chegar antes de você Não importa tempo nem lugar Importa é viver Pensar é livre Como um tempo e o lar O que você pensa e sente é seu Vá buscar Yamaha RX 180 Uma moto brasileira com a qualidade que fez a Yamaha Respeitada no mundo inteiro Yamaha RX 180 Mais importante que fazer uma moto É fazer uma moto É, pessoal Muitos de nós aí Começamos no motociclismo Por influência do exemplo maior Que um ser humano pode ter O pai O herói, não é verdade? E essa retribuição Do piloto da motoca Ao seu pai já idoso É espetacular Pra mim É a melhor propaganda de moto Já veiculada no Brasil Na história, viu, pessoal? E o sétimo comercial Da nossa relação É do ano de 2013 Da Honda Bros 125 E esse é mais um comercial Que é bem legal, galera Pois ele mostra Como que um rolê de moto Mesmo sendo aí De casa pro trabalho Ou vice-versa Pode transformar O seu dia Pra melhor Então, bora botar aqui na tela Pra vocês darem uma olhada Quando você chega Numa Honda Bros Você chega com muito mais conforto E aí Tudo fica melhor Seu chefe Fica melhor Não é pragadinha Em vez de metade No glúrgul Fica com o iê-é Assistente do seu chefe Fica melhor Um minutinho O cafezinho Enfim O seu dia todo Fica melhor Até amanhã Seu cristiano Nova linha Honda Bros Muda o seu dia E os exageros aí Utilizados pra reproduzir O bom dia Do proprietário da motoca Foram demais, né, pessoal? O Sérgio Malandro Como chefe A assistente Do chefe lá Pendurada num pau De polidance São exemplos aí De que os publicitários Até bem pouco tempo atrás Viajavam no universo Da criatividade E entendiam que o humor Pode ser uma ferramenta Bem importante e eficaz Pra divulgação De um produto E o sexto comercial Da nossa lista É do ano de 2009 Da dona Dafra E ele não é Nem tão bom assim É um comercial meia boca Mas a paródia Que fizeram com ele É espetacular, galera Por isso Que ele entrou aqui Na nossa relação Das propagandas E com honras, viu? Nesse comercial O ator Wagner Moro Capitão Nascimento Convoca o povo lá O melhor estilo Coração Valente William Wallace A partir pra cima Das motocas Da marca Iniciando seu discurso Com Eu tive um sonho Bora ver como é que ficou Esse vídeo aí Eu tive um sonho E que cada brasileiro Poderia ir e vir Como e quando quisesse Esse sonho É de todos vocês E de todas elas também A Dafra é feita pra você, Paulo Que é tecnologia Design Preço justo O Rafa não quer pagar a mesma coisa E continuar pegando ônibus Daniela Você aqui Queria estar em três lugares Ao mesmo tempo A Dafra está Mais de 250 pontos Espalhados pelo Brasil E você, Aldo Sempre quis pegar a estrada A hora é essa Chega de depender dos outros Chega! Chega! Dafra Speed 150 48 de 166 Dafra cansa 150 5.390 Dafra Você Puxa Aí galera Como todos vocês sabem Os primeiros anos da Dafra Aqui no Brasil Não foram tão bons E as motocas apresentaram aí Diversos problemas Aí Vem um gênio da internet Um dos primeiros Porque naquela época A internet Era tudo mato Né pessoal? E criou Essa pérola da internet Tupiniquim Baseada na propaganda original Bora então Botar na tela Pra vocês verem aí Isso não é um sonho Agora seus Ficam aí A Dafra não resolve Ficam nenhuma Eu enchi o Dinheiro Enquanto vocês compraram Esse monte de merda ali A Dafra vai ficar com você Paulo Olha isso Tudo mal feito Nas coxas O Rafa comprou essa bosta E tá aí ó Andando de ônibus Daniela Você vai carregar essas compras onde? Na cabeça da minha p*** Não sei quantos mil trouxas Espalhados pelo Brasil E você Sempre quis dar o p*** né A hora é essa Agora Pimenta No p*** dos outros É repenso Muito p*** hein Eu comprei uma data faz um ano E ela nunca está ao meu lado Ela vive na oficina E a fábrica não tem peça E eu Tomei no p*** E me desculpem Pelos apitinhos Nos palavrões pessoal Porque senão O Youtube me ferra Mas O que é que vocês acham aí? Mesmo com os apitinhos A paródia Ficou Bem melhor que o original Não é verdade? E o Quinto comercial Da nossa lista É do ano de 1976 1976 galera Lá de trás Da Honda CG 125 Um trabalho Que foi feito Há 48 anos Atrás E retrata Fielmente Pessoal O que acontece Ainda Hoje Aqui no país Viu? Então Bora aí Dar uma olhadinha Não foi só a gasolina Que aumentou Aumentou Licenciamento Manutenção Estacionamento Pedágio É É Hora de economizar A Honda 125 Economiza gasolina Licenciamento Manutenção Estacionamento Economiza tempo Honda 125 Feita para os dias de hoje Mas agora eu pergunto a vocês Será que a agência de publicidade que criou esse vídeo Imaginaria que 48 anos depois o país estaria igualzinho ao que era naquela época E o quarto comercial de motos da nossa lista é do ano de 2010 galera Da Dafra Apache Olha a Dafra aí de novo E dessa vez pessoal E dessa vez pessoal o comercial foi tão tosco que ficou bem engraçado A nova Apache estava competindo com então campeão olímpico de natação Cesar Cielo numa piscina galera Bora dar uma olhada nesse absurdo aí Bora dar uma olhada nesse absurdo aí Chegou o Dafra Apache Mais design e performance para liderar a categoria Eu fico pensando aqui Talvez se fosse um comercial de um jet ski Não teria feito tanto sucesso Porque não haveria o absurdo aí da motoca estar rodando numa piscina né galera É muito provável que nos dias de hoje a Dafra fosse processada aí por clientes da marca Que tentaram fazer a mesma coisa com as suas botocas Ou seja, rodar numa piscina com ela O que não daria muito certo, não é verdade? Vamos agora para o pódium dos três melhores comerciais de motos veiculados na televisão brasileira E o terceiro comercial da nossa lista é do ano de 1992 Da Honda CG Today pessoal E na verdade não é um comercial É uma série de comerciais que demonstra a dura realidade do cidadão comum E a facilidade que ele teria ao comprar uma motoquinha baratinha para o seu dia a dia Então bora botar aqui na tela para vocês verem Pelo preço de uma CG Today eu posso comprar um carro usado Sempre pode dar uns probleminhas, mas um carro é um carro Honda CG Today, essa é a solução Se você não tem vocação para sofredor, compre logo uma Honda CG Today Honda CG Today, essa é a solução Se você não tem vocação para sofredor, compre logo uma Honda CG Today Honda CG Today, essa é a solução E infelizmente esse é outro comercial que retrata que vivemos os mesmos problemas de 34 anos atrás Quando ele foi veiculado na TV Outro oráculo do mundo da publicidade bananolândica, né galera? E a medalha de prata fica com um comercial veiculado no ano de 2011, galera Da finada Traxfly 135 Com nada mais nada menos do que Ronaldinho Gaúcho batendo uma bolinha com a motoca em mais um dos seus rolês aleatórios Bora dar uma olhadinha? A TraxMotos apresenta Ronaldinho Gaúcho, a maior fera dos gramados E a Norma Fly 135, a maior fera fora deles Fly 135, novo motor, muito mais potente E fácil de pilotar Trax, é fácil ser feliz E esse final aí, hein galera? Em que ele é surpreendido com a pessoa, a moça que estava pilotando a motoca Isso aí seria considerado machismo ou sem vergonhice atualmente, hein? Então, bora deixar aí pra geração dos millennials e da geração Z responder a essa pergunta aqui nos comentários do vídeo E a medalha de ouro vai pra um comercial da dona Ronda Veiculado no ano de 1994 Cuja musiquinha ficou na cabeça aí e na boca do povo por um tempão E até hoje tem gente que canta essa musiquinha, viu galera? E essa propaganda ganhou o prêmio Profissionais do ano de 1994 É um marco da publicidade brasileira motociclística Então, eu não vou falar mais nada Vou deixar vocês assistirem pra ver aí Eu acordei Tirei o meu pijama Fui pra minha cama E depois dormi Aí eu fui tomar café E deitei na cama Peguei o meu pijama E eu já fui logo pra cama Eu fui pra minha cama Na cama com o pijama Tem que ser mais do que isso E é uma obra-prima da TV brasileira e da publicidade brasileira, né galera? E quem tá cantando e dançando aí é o ator Paulo Berti Fogueira E ele mostra claramente o que todo motociclista de verdade tá cansado de saber, né galera? Como a vida é enfadonha pra quem não tem uma moto e sai rodando por aí Na verdade é genial, né galera? E só quem viveu nessa época sabe aí o quanto essa musiquinha grudou na nossa cabeça, viu? Era todo mundo cantando aí Peguei o meu pijama e fui logo pra cama E aí pessoal, gostaram ainda da nossa lista dos 10 melhores comerciais de motocas Já veiculados na televisão brasileira, hein? E você lembra de algum outro comercial bacana aí Que você viu na TV, mas que não tá aqui na nossa relação? Pois bora bater papo, trocar ideia aqui nos comentários do vídeo pessoal Porque afinal de contas, falar de moto é o que a gente mais gosta aqui no canal do Casal da Estrada E pessoal, queria aproveitar a oportunidade pra agradecer mais uma vez Pela moralzinha que vocês sempre estão dando aqui pro nosso canal, viu? Pois valeu, falou, tamo junto E até o próximo vídeo, se Deus quiser E até o próximo vídeo, se Deus quiser